Aqui, esses tarados fizeram subir tudo isso aqui, ó E agora, tá fazendo a descer de novo Esses caras tá de palhaçada, ó aqui, ó Fizeram subir, agora tão fazendo a descer de novo, de novo Eu não sei, acho que tá ficando doido Só pra registrar, só Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha a ribanceira, olha aí a ribanceira Olha a poeira Eles dois lá não batem bem na cabeça Mas vamos lá, né, fazer o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá